Olá, primeiro ano, good morning, good afternoon, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para explicar a aula dessa semana, tá? A folhinha e o livro, ok? Então, ó, enquanto a tia vai abrindo aqui a folhinha, vocês já vão separando o livro, tá? O livro, a folhinha e o estúdio de vocês, ok? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a folhinha da semana. Essa semana, nós vamos iniciar o capítulo 8. O capítulo 8, tá? Que fala sobre School Objects. São objetos escolares. School Objects. Objetos escolares. Objetos que encontramos na escola. Ok? Deixa eu abrir aqui a folhinha para estar explicando para vocês. Abriu aí para vocês? Yes? Bom, aqui na folhinha, nós temos, ó, alguns School Objects. Objetos escolares, tá? A tia vai ler e vocês vão repetir, ok? Esses objetos escolares em inglês. Depois, nós vamos ligar, tá? Eu vou dizer a tradução e vocês vão ligar. Depois que vocês ligarem, é seguido um exemplo aqui, ó, do lápis, que é pencil. Vocês vão escrever essas palavras, tá? Aqui embaixo, nessas linhas aqui, tá? Escreva o nome de todo material que você aprendeu, ok? Que é o da folhinha. Bom, vamos lá então. Listen and repeat. Chuler Chuler Notebook Notebook Pen Pen Pensio Table Chair Book Eraser 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 Muito bem. Agora vocês vão ligar, tá? A tia vai falar a tradução e vocês vão ligar ao objeto. Huler Significa Régua Então, liga a primeira palavrinha na régua. Notebook, caderno. Então, vai ligar no caderno, tá? Esse é o livro e esse é o caderno. Vai ligar no caderno. Pen, caneta. Pencil, lápis já está ligado. Table, mesa. Chair. Cadeira. Book. Livro. Eraser. Borracha. Ok? Novamente. Ruler. Régua. Notebook. Caderno. Pen. Caneta. Pêncil. Lápis. Table. Mesa. Chair. Cadeira. Book. Livro. Eraser. Borracha. Ligaram? Agora, vocês vão escrever essas palavras aqui embaixo. Nessas linhas aqui em branco. Número 2. Podem escrever. depois que vocês escreverem, vocês vão abrir o livro na página 82. Livro, página 82. Hoje nós vamos fazer a página 82 e 84. Então, vamos ligar, escrever aqui as palavras em inglês que nós acabamos de aprender, tá? E agora vocês vão abrir o livro na página 82. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Página 82. Circule o que você não vê na mochila da imagem dessas páginas, tá? Para você responder a página 82, você tem que abrir as duas páginas, ó. 8.2 e 8.3, tá? Aqui, ó, tem uma school bag, uma mochila, com vários school objects, né? Objetos escolares. Vocês aqui, ó, vão circular, tá? Somente o que você... Não. Circule o que você não vê na mochila, tá? O que você não consegue visualizar aqui na mochila, tá? É... Pensa, o lápis está na mochila? Sim. Então, eu não vou circular. A tesoura está na mochila? Se é, então eu não vou circular. O ursinho está na mochila? Faz parte do nosso material escolar? Não. Né? Então, você vai circular o ursinho. O caderno está na mochila? Ias. Então, você vai... Não vai circular o caderno. Tá? Então, ó, letra A, você vai circular desses objetos aqui, dessas imagens, somente o que não está na mochila, tá? Ou seja, o ursinho. Ok? Letra B. O que você leva na sua mochila? Aí você vai escrever aqui pra ti, tá? O que você leva na sua mochila? Essa é uma resposta pessoal. Ok? Não precisa ser tudo, não. Pode ser três, dois, três objetos. Os principais. Página 84. Na página 84, eu tenho aqui um cupom de desconto, ó. Tá? Um cupom de desconto. Aqui eu tenho pencil, que é lápis. E aqui, pen, caneta. Tá? E aqui eu tenho um cupom de desconto, ó. Tá? Vocês aqui no número dois vão ligar, tá? Às palavras, às imagens que correspondem a essas palavras. Pen, é lápis ou caneta. Pencil, é lápis ou caneta. A gente acabou de ver lá na folhinha a atividade da semana. Tá? Então aqui é só você ligar. Ok? Essa é a nossa atividade da semana, tá? Folhinha, mais as páginas 8.2 e 8.4. Ok? Agora a tia vai se despedir de vocês. Vamos lá? Bye, bye. Good bye. Good bye. Bye, bye. Bye, bye. See you next time.